Meio dia e 45, SBT e você está no ar, horário novo. Muito obrigada pela sua companhia de todos os dias. E ó, o programa de hoje tá demais, a gente separou muita coisa boa. Eu quero você comigo até o finalzinho, combinado? Dá uma olhada. Você tem lenços aí na sua casa? Hoje nós vamos saber a melhor maneira de usá-los. A profissão de office boy, como é o dia a dia. Vamos falar também sobre incentivo à leitura, a importância na vida de todo mundo. E hoje tem o Mundo Pet, com as fofuras. Vamos falar de gatinhos com a tia Lu. O SBT e você de hoje já está no ar. E ó, você não pode perder nada disso, viu? Que eu tenho certeza que tudo isso vai ser muito legal aí pro seu dia a dia. Vamos começar falando de moda? Ai, que delícia, não é verdade? Você aí que curte as minhas roupas todos os dias, gosta dos looks, gosta de combinar as coisas. Hoje a gente vai aprender a usar os nossos lenços, nossas echarpes, tudo que a gente tem aí no guarda-roupa, tá bom? Porque eu tenho aqui a minha amiga Dani Zani, que é consultora de moda e entende tudo, tudo, tudo. Tudo bom, Dani? Tudo bom, amiga? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Nessa época aqui que a gente tem que tirar os lenços do guarda-roupa ou o ano todo a gente pode usar? O ano todo ele pode ser usado. Porque os lenços são geralmente tecidos mais fresquinhos, seda, então dá pra usar o ano todo. Até no calorão, que nem você tá hoje, por exemplo. No calorão hoje, tá. Você só dá uma puxadinha mais pra baixo e dá pra usar tranquilamente. E olha que legal, né gente? Ela tá com uma blusinha branca básica, calça preta básica, mas olha como o lenço faz essa diferença, né? Muda totalmente o estilo, traz cor, traz elegância pro look. Muito bem, agora você aí de casa, você sabe a diferença de lenço, de e-sharp e de pachimina? A gente vai te mostrar agora. A gente separou algumas fotos, Dani, pra gente mostrar. Ó, essa primeira que tá no ar aí, me fala pra mim, me fala o que que é. Essa é um lencinho. É um lencinho. É um lencinho. O lenço, geralmente, ó, vou pegar um aqui pra você ver. Geralmente ele é quadradinho. E eles são tecidos mais finos, seda, setim, algodão. Essa daí ela amarrou no punho ali, ó, o lencinho. Isso. O lenço é super versátil. Você pode amarrar no punho, no pescoço, em várias partes do corpo. Eles são mais levinhos. Tem mais uma foto, não tem? São levinhos. Pro nosso clima são ideais. É, aqui pra rio preto, né gente? Principalmente. Ó, esse aí também é outra maneira de você usar o lencinho. É outra maneira de usar o lenço. Se de repente você tá com o lencinho aqui, cansou dele aqui, esquentou muito, pode amarrar aqui, pode amarrar na bolsa. É um charminho, né? É um charme. Traz toda uma elegância. Isso aí, ó. Agora, o próximo, me fala o que que é. Se é uma echarpe ou se é uma pachimina. Vamos dar uma olhada, ó. Ó, esse daí é uma pachimina. A pachimina, na verdade, ela é feita de um tecido de casimir. Então, de repente, você pode confundir a pachimina com a echarpe. A única diferença dela é que ela é um pouquinho mais larga e ela é o tecido mesmo que muda da pachimina. É mais leve. É. Então, essa daí é uma pachimina. Tem mais uma foto da pachimina, né? Sim. Pode passar, por gentileza. Isso. Ah, outra maneira de usar a pachimina. Outra maneira de usar, você cobre os... Que legal, né? Cobre os ombros, de repente, num local que você tá com uma alcinha, né? Já pode ficar um esquentinho. E ela também aquece, né? Legal. E os echarpes? Agora a gente vai começar a ver as fotos. Echarpes são retangulares. Geralmente retangulares e tecidos mais levinhos, lãzinhas. Servem mais pra aquecer e pra dar aquele charme ao look. Então, é um pouquinho mais pesado que a pachimina. Ela também pode ser feita como no... Olha que legal. É, bem legal. Olha que lindo. Lindo. Agora esse nó tá usando muito. Uhum. É, as blogueiras tão vindo com esse nó aí. Já estamos de volta. Tivemos aí uma interrupção técnica, mas já voltamos. Pra eu mostrar pra você esse cabide aqui, que é o que eu tava dizendo. Eu tenho um monte de lenço em casa, pachimina, não é, Dani? Mas às vezes, eles ficam escondidos. E a gente esquece de usar. E poderia transformar um look, mas a gente não pega ele. Isso. E fala esse cabide aí. Esse cabide é ideal em qualquer loja de departamento que vende coisas pra casa. Certo. E eles têm que estar sempre no seu campo de visão. Não, porque a gente deixa lá dentro da gaveta e acaba esquecendo de usá-los. Então, sempre deixa perto dos seus casacos de blusas basiquinhas. Pronto. Pra você sempre lembrar de usá-los. Você pode virar aqui assim, ó, tá vendo? Pra deixar de frente pra você, se você quiser, dependendo do lugar. Prático, prático, prático. E ele é de veludinho, ó. E pra não escorregar. Não ele não escorrega nada, né? E você trouxe a bolsa também pra mostrar como você pode usar o lenço como um acessório. Isso, de repente, é pra dar uma cor na bolsa, se tem enjoadinha daquela bolsa. Então, você pode fazer várias composições. E com esse aí? E, de repente, você tá com ele aqui no pescoço. Ai, não quero mais. Vem aqui, dá todo um charmezinho. Na bolsa é criativo o negócio, hein? É, é bem criativo. Tá usando muito agora. Ai, olha que lindo. Não, mudou a cara da bolsa, gente. Dá uma olhada. Mudou. Mudou completamente, ou assim, se você quiser, ó. De repente, se você tiver sem bolsa também, ó. Né? Você vem no passantinho. Hã? Você pode marcar aqui no passantinho. No passantinho. Ah, tá. Ah, que nem a foto. Isso. E você acaba economizando, né? Porque você não precisa comprar uma bolsa dela, você muda a cara dela, né? Olha que lindo. Show. Sem outra. Muito bonitinho. E é fácil demais de usar, né? Fácil, muito fácil. Isso que é o legal. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai mostrar, então, com uma modelo linda, maravilhosa, como que a gente pode usar o lenço apache mini e sharp. Você vai mostrar um jeito criativo pra gente? Vamos, sim. Bem legal. Então você não sai daí, tá? Porque agora eu quero falar de leitura. Você gosta de ler? Adoro, eu adoro. E as crianças gostam de ler? Será que as crianças ainda estão lendo, mesmo depois dessa era aí de celular? Gente, é muito importante estimular o hábito da leitura desde cedo, né? A leitura, ela proporciona o aumento da nossa capacidade de escrever, de argumentar, né? Além de enriquecer todo o vocabulário. Na hora da gente se expressar, na hora da gente falar, né? Sabendo que esse costume deve começar desde cedo, desde as criancinhas, né? Elas têm que gostar de sentir o cheiro do livro na mão, né? E a gente foi até uma escola de Rio Preto que desenvolveu um trabalho muito bacana pra despertar esse interesse nas crianças. Vamos assistir. A escola municipal deputado Silvio Benito Martini, em São José do Rio Preto, criou várias atividades para incentivar as crianças o hábito da leitura. A leitura, ela compõe todo um processo na vida da criança. Tanto com a parte da alfabetização, que é o início desse contato, né? Desse aprofundamento com as letras. Só que esse contato anterior, com a leitura em casa, com a leitura ao seu redor, vai repertoriando a criança para descobrir o mundo. E a partir do momento que ela se apropria das letras e ela começa esse processo de leitura, ela tem condições de analisar informações, tem condições de viver bem, se tornar um cidadão crítico. E como que é feito, então, esse incentivo da escola? Então, na escola, nós trabalhamos com várias ações de incentivo à leitura. Então, nós temos hoje acontecendo o giro literário, em que cada professor escolheu um livro e as crianças escolheram o livro que gostariam de conhecer a história. E temos outras ações. Temos a visita à biblioteca, frequentemente, que eles escolhem livros para levar para casa e ler com a família, que a família com a escola é fundamental essa parceria. Nós temos ações como café literário, teatro, que os professores promovem. Cada um tem um gosto, cada um tem uma vivência com a leitura. E por isso que é importante nós termos várias frentes de estímulo à leitura, porque a gente consegue atender um pouquinho de cada gosto e envolvê-los mais nesse universo, criando o hábito. Precisamos criar o hábito de leitores para que isso possa continuar depois, no decorrer da sua vida. Alunos de diferentes idades são encaminhados para salas de aula, onde cada professora vai contar uma história que eles mesmos sugeriram. A leitura é um hábito, né, que a gente tem. Todos os dias a leitura acontece, inicialmente, assim que eles chegam, a primeira atividade é a leitura. Mas nessa semana, em comemoração ao mês da leitura, né, a gente está fazendo a leitura itinerante com contações de história. Então os alunos escolhem a história que quer ouvir e cada professor conta uma história diferente na sua sala. Para aumentar a imersão, é trazido elementos reais do mundo imaginário, como esse simpático coelhinho, que na história se encantou por uma menina com um lacinho vermelho, parecido com esse que as alunas estão na cabeça. A gente trouxe o coelho porque o coelho é o símbolo da história, né, que ele gostava da menina de fita, também colocamos fita no cabelo das meninas, né, e o coelho, assim, vivo, desperta muita curiosidade deles, eles ficam muito mais interessados na história, eles participam realmente, porque aí depois todo mundo quer pegar o coelho, fazer carinho no coelho, aí um por vez, né, então torna a história mais interessante para eles. Quando você está ouvindo a história, você fica pensando no quê? Ah, eu fico imaginando o que acontece na história, eu imagino o coelhinho, a menininha. Maiara, você gosta da leitura dessas histórias? Sim, causa muita imaginação para a gente, que é muito bom. Qual tipo de história você mais gosta? Aquelas que, tipo, tem mistério, eu gosto de mistério. Todas essas leituras são importantes. Por quê? Para cada pessoa agir de um jeito, cada história tem um momento engraçado, triste, feliz. Então é importante. E você vai continuar lendo depois de adulto? Aham, sempre. E se você não gosta de ler, que tal experimentar conhecer novas histórias? Você pode se surpreender com o mundo mágico da leitura. Adorei essa ideia, viu, de levar os elementos para dentro da classe, a criançada gosta mesmo, né? E agora eu vou bater um papo com o Raul Marques, que é jornalista e escritor. Tem 10 livros publicados entre poesias, biografias e também história de municípios aqui do nosso interior, né? Tudo bom, Raul? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde. Você viu que bonitinha as crianças brincando lá? E elas gostam muito de leitura, né? Elas gostam, é. E o incentivo é muito bacana, né? A criançada gosta de histórias, gosta de livros, de ler. Então, acho que a escola, os pais têm que incentivar. Tem que incentivar. E por que você escolheu a literatura infantil? Na verdade, eu acho que ela me escolheu. Não foi bem eu que escolhi. Porque eu comecei escrevendo livros, biografia, livro história de cidade. E aí, num determinado momento, eu tive uma filha, a Isabela, e eu comecei a observar o comportamento dela. E aí, chegou um momento, assim, uma fase que ela começou a perguntar. Queria saber o porquê de tudo. E eu fiquei mais atento a esse momento, né? E até que chegou a pergunta que foi emblemática. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Aí eu falei, nossa... Maria, você respondeu isso? Respondi, a gente... Você falou? Não, eu falei que Deus criou tudo, né? Deus criou ele mesmo. Então, o pai tem que ser do pai, o pai tem que estar disponível para tirar essas dúvidas. E preparado, né? Também. Eles perguntam cada coisa, né? É, e aí eu fui compilando temas, assim, mais complexos com situações comuns do dia a dia. E aí eu escrevi A Menina Que Adora Perguntar, que é o meu primeiro livro infantil. Que é esse aqui? Foi inspirado na tua filha? Inspirado na minha filha. Ah, a menina que adora perguntar. Eu parti das dúvidas dela no dia a dia e transformei isso em literatura infantil. Olha que legal, gente, que gracinha. A menina que adora perguntar. A história se passa durante um dia, né? Um dia inteiro, desde o momento que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Ah, que graças, frustrações. Sim, nesse dia a dia, nessa rotina, aparecem muitas dúvidas, né? E aí eu vou contando. E o legal é que eu não trago respostas, né? Eu coloco as questões para quê? Para incentivar os pais, na hora da leitura, a oferecer as respostas à sua maneira, né? Dá mais um exemplo aí para a gente de alguma pergunta que ela faz aí, cabulosa. Que o meu já está grande, não lembro mais dessa idade. Ela perguntou quem inventou o pão, por que que tem que ir na casa... Quem inventou o pão. O pão? É. Gente, o que será que elas ficam pensando, né? Por que tem que andar no carro, na cadeirinha? Por que as pessoas têm dez dedos nas mãos? Então, quer dizer, são situações absurdas, às vezes, no dia a dia, que você tem que estar preparado. Mas você fala, nem todo mundo tem dez, filho, né? Então. Né? E aí, na verdade, surgem grandes oportunidades para você falar de maneira inclusiva, de falar das diferenças, né? Porque, como você falou, às vezes a pessoa não tem dez dedos nas mãos, né? Então, é muito gostoso, é muito divertido. E como que é escrever para as crianças? Porque eu estou vendo aqui que você teve uma preocupação em colocar as frases bem... Bem colocadas mesmo, né? Sim. Simples, né? Mas, ao mesmo tempo, não fique assustado se ela chamar a sua atenção com a mais variada indagação. Ou seja, você está falando com os pais também. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a simplicidade dele ficou bacana, chama a atenção. Sim. Como é um livro para a criança, esse é um desafio para escrever para a criança. Você não pode escrever de qualquer jeito ou escolhendo palavras que possam gerar dúvidas, né? Tem que ter uma pesquisa, você imaginar as palavras que respondam exatamente a questão que está sendo colocada. Aqui, ó. Esse aqui é clássico, essa. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha. O ovo ou a galinha. E aí, eu optei por colocar pouco texto, colocar imagens, muitas imagens e as letras maiores para facilitar a leitura. Porque em casa, assim, eu leio para os meus filhos, mas eu leio primeiro, aí depois eu passo, falo, agora você vai... E aí, ele faz a leitura. Ele vê as figuras, ele começa a ver as letras, né? E também, a criança está na fase de alfabetização, tem que ser uma letra mais... Mais clara, né? Mais clara e tal. Isso facilita, né? Claro. E aqui eu achei bacana esse negócio que você pôs as perguntas e não pôs as respostas. Ou seja, é justamente para você aí de casa ler junto com as crianças e discutir em cima, né? Não é simplesmente só passar o olho e ir lendo. Não. Tudo aqui, ela vai... Se ela não parou para pensar nisso, agora ela vai parar, né? Sim. E com o livro também, eu quero mostrar para os pais a importância de você estar disponível para os seus filhos, né? Eu sempre brinco que eu quero ser o Google dos meus filhos. Eu e a minha esposa. Se tiver dúvida, qualquer coisa, venha primeiro a mim. Porque se o pai não responde, a internet vai responder, o amigo maior vai responder, o mundo está ali para responder. E às vezes, não de maneira correta, né? Exatamente. Você acha que os pais têm uma responsabilidade grande de incentivar o filho à leitura? Ou você acha que esse incentivo tem que ser da escola, como a gente mostrou agora? Eu acho que os dois. Mas isso tem que partir de casa, né? Você tem que incentivar, você tem que contar histórias. É difícil você encontrar um adulto que não se recorda de uma meia dúzia de histórias que ele aprendeu na infância. Verdade. Você vê como é marcante, né? Grava, grava. Eu lembro da capa dos meus livrinhos. Então. Muitos deles eu lembro ainda. É, e você pode... Era o caminho suave. Sim. Entreguei, né? Você pode usar a seu favor. Se tem algum tema que você precisa trabalhar ali com o seu filho, alguma situação, você pode usar o livro. Você pode mostrar de maneira lúdica, né? Exatamente. A literatura ajuda. E vai ser bem entendido, né? Sim. E marcante também. Nunca mais descansar. E aí, você fala, ah, o livro é caro. Mas existem muitas possibilidades. Você pode pegar, falar para o seu filho pegar o livro na escola, você pode já ter uma biblioteca pública, pegar, né? Não há desculpa para não ler. Não há mesmo. Tem troca de livros. Muita gente troca livros. Sim. Lê, né? E depois dá. Daqui a pouco a gente vai conversar a respeito do livro e da internet. Eu quero saber como é que rola na sua casa, que tem dois filhos pequenos, né? Um filho e uma filha pequenos, a substituição do livro físico pelo celular. Daqui a pouco a gente continua a conversar, tá bom? Eu vou chamar o intervalo agora, mas antes tem um recadinho do Saúde Cap pra você. E agora é a vez dos prêmios do Saúde Cap pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a nossa região. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil reais em cada um deles. No quarto e grande prêmio, tem uma casa e mais 100 mil reais pra você. E ainda tem os giros da sorte, com 20 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT no dia 14 e a realização é do Hospital de Amor. Uma hora e cinco minutos e tem muito WhatsApp chegando, perguntando das semijóias que eu tô usando hoje. Então, vou mostrar pra vocês aí de casa, ó. O cera, anel, brinquinho, colarzinho, tô toda combinando de hoje, né? É da Fernanda Mazieiro Semijóias, gente. E elas são parceiraças nossas aqui do programa desde o início, né? A entrega é em todo o Brasil, tá? Então, você pode entrar no Instagram lá, Fernanda Mazieiro Semijóias. Pode escolher a sua peça. Eles entregam aí na sua casa. Com garantia, tá? São peças que eu uso, ó, um tempão e estão aqui. Firmes e fortes. E além disso, eles estão selecionando também consultoras, tá? Então, você pode ganhar uma graninha extra. Desculpa, gente. Ó, quero contar também que sábado agora vai ser o dia do office boy. Pois é. Uma profissão interessante, né? Importante também pra todas as empresas. E a gente foi acompanhar o dia a dia de um office boy bem diferente. Office boy. Office é escritório. Boy é garoto. Então, não tá certo falar que é um garoto que fica no escritório, Sérgio? Não, não mais. Hoje houve uma evolução. Como que era antigamente? Antigamente, o office boy é aquele jovem aprendiz de hoje. Que o menino que entrava no escritório, aprendia serviços, fazia serviço de banco, fazia serviço de carteira. Hoje não. Hoje houve uma evolução. Hoje, um office boy é o que a gente chama de fazer moto entrega, buscar novas coisas em Rio Preto. No meu caso, como aqui na nossa cidade não tem muitos serviços, a gente acabou adequando isso pra serviços, pra atendimento da população. Então, a gente vai hoje em autopeças, a gente faz serviços de bancos que não tem na cidade, a gente busca exames que não são feitos na cidade, pra buscar nas cidades vizinhas. É assim que funciona hoje. Como que você começou, então, sendo office boy, moto entrega? É, tem uma história engraçada isso. Eu trabalhei muito tempo em instituições financeiras, e depois trabalhei muito tempo com vendas. Só que aí o tempo foi passando, hoje eu tô com 51 anos, fiquei desempregado, e aí surgiu aquela pergunta, ou aquela frasezinha, né, do Jaque. Já que você não tá fazendo nada, você não busca um exame pra mim em Rio Preto, Serginho? Como eu moro na cidade há muitos anos, tenho bastante conhecimento, e aí a gente pegou e começou a adequar isso daí, porque já que você não tá fazendo nada, busca uma peça pra mim, busca um exame. Aí eu fiz alguns cartãozinhos, resolvi começar a trabalhar com isso, porque eu também já conhecia essa profissão, porque eu conhecia um rapaz que já fazia esse serviço na cidade. Entendi, entendi. E quais são as principais vantagens que você encontra fazendo isso? Ó, hoje a vantagem é, primeiro, porque pela minha própria idade, eu tenho uma dificuldade muito grande em me recolocar no emprego. E depois, porque eu não tenho, hoje eu não tenho patrão, eu não tenho mais uma pressão de ficar dentro do escritório, que eu já acho que até pela minha idade, eu já não consigo mais ficar dentro do escritório muito tempo. Eu faço meus horários, eu atendo o que eu quero atender, o que eu não quero atender, eu não atendo. Sim, sim. Então você acaba se adequando pra melhor pra você. E andar de moto, que é legal também, né? E principalmente isso, porque eu dirijo moto desde os 14 anos. Depois me casei, vendi, ficava... Mas sempre gostei de andar de moto e sempre andei de moto. Então hoje, não é nem tanto um serviço, hoje é um divertimento. Então tá certo. Sérgio, eu vou deixar você trabalhar e fazer as suas entregas. Muito obrigado por conversar com a gente. Um abraço. E ó, vou te contar que o Sérgio é super conhecido, viu? As meninas conhecem ele, o Raul também conhece, ou seja, ele faz um bom trabalho lá em Badibacite. Obrigada por ter gravado com a gente, viu? Vamos voltar a falar de moda, dos lenços, das pachiminas e tudo mais que você tem aí guardadinho. Agora eu tô com uma modelo aqui do meu lado. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Ótimo, Miriam. Mariana. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tá bom? A Mariana tá aqui porque a Dani vai mostrar pra gente umas ideias criativas aí da gente usar. Vamos começar pelo lenço? Vamos, sim. Você falou que tem uma modinha aí que tá pegando, é isso, Dani? Tem uma modinha. É uma maneira diferente de usar o lenço. Sempre quando você for dobrá-lo, sempre com as pontinhas para dentro. Tá. Vamos passar aqui, com licença. Então, assim, de repente a pessoa aí não tem o dom pra amarrar. Vamos usar o anelzinho. Um anel? Isso. Ah, não. Sim. Olha lá, que graça, gente. Vou me arriscadinho aqui. Fica bonitinho. Ah, pegou na pedrinha, né? É. Ó, aqui já é uma amarraçãozinha. Você pode tirar a pedrinha. Pra cima, pra baixo, pode jogar pro lado. Você usaria, Mariana, um lençinho assim? Com certeza. Você usa bastante no seu dia a dia, assim? Não, porque eu não sei como utilizar. Mesma coisa que a gente vai começar a usar a partir de hoje, né? Com certeza. Boa. Então, já tem aí uma maneira criativa de você usar o lencinho. É só colocar um anelzinho aí. Aquele anelzinho que às vezes não serve mais, né? Que você não tá usando lá. Você pode escolher o anel, né? Lindo, lindo. Show. Parece uma escoteira. Agora vamos mostrar o quê? O lenço? A pashmina? A pashmina. A pashmina. A pashmina. Pega uma pashmina. Uma pashmina. Isso. A pashmina, ela tem a função de aquecer, né? Então, de repente, você vai em um jantar que tem um ar-condicionado, tá mais friozinho, você coloca ela assim, ou ela pode tampar os braços, de repente você tá... Tá pegando ela todinha? Quer que ela venha mais pra cá, meninos? Pode ser? Vamos vir mais pra cá um pouquinho, ó, pra te mostrar de corpo inteiro. Isso. Muito bom. E aqui, ó, você pode... Erga os bracinhos. Pode deixar. Ah, você vai pôr um cintinho. Isso. Pra dar aquela cinturadinha. Certo. De repente a pessoa gosta do mais marcadinho. Você sabe que quando eu mudei aqui pra Rio Preto, que eu estranhava muito entrar nos ambientes com ar-condicionado forte, né? Daí eu tava com muito calor na rua, aí eu entrava no ar-condicionado e tava aquele gelo, né? Então eu sofri com isso, tanto tempo, até que eu tirei minha pashmina da gaveta. Falei, pronto, agora eu sempre ando com uma dessa no carro. No carro, na bolsa. Porque dependendo do lugar que você tá, dependendo da roupa que você tá, você joga por cima e acabou. Olha que graça. E olha como muda o look, tá vendo? De repente você tá com uma blusa, vai pra outra ocasião. Eu não preciso usar só à noite, eu posso usar durante o dia, que nem eu te falei. Não é? Porque essa daqui é mais escura, mas tem pashmina super colorida, né? Tem, tem clarinha, exato. Olha aí, ó. Mais colorida. E o e-sharp? O e-sharp que é mais pesadinho. É um pouquinho mais pesado. A gente não usa tanto aqui na nossa região. Mas tranquilo. Tira esse pra mim, Mariana, por favor. A gente colocar agora o e-sharp, porque o e-sharp eu também tenho dúvida. Por exemplo, aquele vermelho ali, ó, de quadradinho, tá vendo que ele é mais pesadão? Esse já é um cachecol. Ah, esse é cachecol? Já é um cachecolzinho. Não, ele já é interesse. Ele já é todo fechado. Vou mostrar ali também. Bem legal. Agora vamos supor que eu tivesse, então, uma e-sharp nesse tecido, tá? Mais grosso, em lã, né? Eu tenho alguns assim em casa. Eu posso usar ele também dessa maneira que você pôs a pashmina? Pode. Ele vai aquecer. Ele quiser. É, da maneira que quiser. Sem problema. Vamos por esse, então. Esse daqui. Um animal print, que tá super em alta. Super em alta também. Você pode usá-lo assim. Ai, que linda. Pode jogar. Aí as maneiras, né, são variadas. E aqui, ó, sempre quando fizer linhas verticais, vai alongar e afinar a silhueta. Então, é uma maneira bem legal de alongar. Gosto dessas dicas. Essa é bem legal. É bom demais. Ó, e uma maneira mais quentinha, você pega ele na metade. Uhum. Vamos passar uma pontinha. Se eu tivesse com uma outra roupa, sem ser a blusinha básica, fica bom também pôr um animal print ou fica muita coisa? Aí depende. Se for uma roupa verde, sempre uma roupa assim, coordenando. É, mas lisa e tendo algum tom da pashmina. Dá mesmo a... É. Muito bem. Pra coordenar as cores. Agora eu tô ansiosa, porque eu aprendi a fazer, que eu treinei antes do programa. Eu vou contar pra você que eu treinei, né? Porque você tá ligado que a gente tem que treinar, porque não ao vivo, às vezes as coisas dão errado. Eu vou tentar agora fazer de novo, mas a Dani ensinou a fazer uma florzinha com o lenço, Com o lencinho, né? Com o lencinho. Mariana, por favor, segura o seu microfone. Deixa eu passar pro lado de cá, que a gente vai fazer a florzinha pra colocar no seu pescoço. Vamos fazer junto, porque eu já esqueci. Qual que é o meu? Esse aqui? Pode ser, tanto faz. Pode ser esse? Pode. Ó, presta atenção aqui, que legal. Vamos pegar pontinhas opostas. Pontinhas opostas. Dá dois nozinhos, nozinho cego. Pegou aqui. Junta as duas. Pode juntar. Vamos passar pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ó, certo. Agora? Vamos dar um nozinho. Dois nozinhos? Isso. Bem firminhos. Uhum. Pronto, agora vê o lado certo dela. E aí? Calma, calma. Vê o ladinho certo, que ela tem um ladinho mais brilhoso. Tá. Isso. Pega uma pontinha só dela. Aí, tá vendo, gente? Aí, tá vendo, gente? Não, pega uma pontinha. Aí, certinho. Vamos passar no bracinho. Passa o nozinho no bracinho. Nozinho. Nozinho. Agora, com essa pontinha, nós vamos buscar a outra pontinha. Por dentro. Por dentro e volta pra cá. Uh! Isso. É assim mesmo. Certo? Certinho. Agora, vamos pegar a pontinha de dentro. Aham. Vamos trocar de mão uma vez. Isso que eu treinei, gente. Troca de mão uma vez. Outra vez. Outra vez. Agora, esse nozinho vai cair aqui no meio e nós vamos voltar a mão. Tá certo? Isso. Certinho. Pode vir. Ai. Agora, vai puxando com cuidado. E ajeitando a nossa florzinha. Pronto. Vamos ver se o meu vai dar certo aqui. Vai sim, vai puxando aqui. Ai, meu! Olha que linda! Deixa eu ver se a minha... A minha forma é bonita e costuma, tá? Mas eu não vou saber fazer a hora que eu chegar em casa. Vai sim. Vai ficar assistindo o vídeo de novo. Deixa eu pôr aqui. Como é que a gente põe aqui? Pode colocar. Cruza atrás. É, você pode entrar no nosso portal depois, no SBT Interior.com, que você assiste tudo de novo lá pra você pegar os dois lados. Aí aqui você dá um nozinho. Ah. Vem com o que pra cá que você tá ficando aqui na frente dela. Isso! Pra dar um arrematezinho. Pode tirar o cabelinho. Ai, que linda! Olha só, tá vendo? Esse lacinho dá um arrematezinho na florzinha. Também com esse rosto, com esse cabelo, fica fácil, né, gente? Tudo fica lindo. Muito legal. Olha lá. Ai, que charme. Imagina uma. Já tô vendo assim, tipo um macacão preto, sabe? Todo pretão, assim, tal. E um lencinho, pã, né? Mais coloridinho. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você, tá bom? Linda, linda, linda. Dani, um beijo grande. Obrigada por você ter vindo. Show de bola. Outra explicação aí. Com certeza eu vou tirar meus lenços do meu potinho lá que eu guardo e vou colocar agora no cabide direitinho. Isso mesmo. Obrigada. Tchau comigo, tchau comigo. Agora eu vou chamar o intervalo e antes tem um recadinho do SPCAP pra vocês. Imperdível. Agora é a vez dos prêmios do SPCAP pra quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Confere junto comigo. No primeiro, segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. No quarto prêmio, ele é enorme pra você. Uma casa, mais 100 mil reais. E tem ainda os giros da sorte que são 20 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT no dia 14 e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Já tô de volta batendo um papo aqui com o meu amigo Raul Marques, ele é escritor e olha que legal, ele escreveu esse livro aqui entre vários outros, né? Esse voltado especialmente pras crianças. Onde que eu encontro o livro? Já tá aqui nas livrarias? Como é que é? Tem, nas livrarias aqui de Rio Preto e nas melhores na internet. Super indico. Gente, você que tem filhinho aí em casa, filhinha, eles vão amar. Ah, as ilustrações são lindas, lindas, lindas. Agora, Raul, você agora não como escritor nem como jornalista, mas como pai. Como é que é na tua casa a disputa livro versus celular? A gente tenta buscar o equilíbrio. Não tem como fechar os olhos pras tecnologias, elas estão aí, a gente tem que tentar usar a nosso favor. Certo. Né? Então a gente busca equilibrar, deixa ver algum desenho, alguma coisa no celular, mas estabelece uma rotina. Criança precisa de rotina, né? E então elas têm, em casa a gente definiu... Você tem a Isa de 3, né? Você falou? O João de 3 anos e a Isabela de 7. O João de 3 e a Isa de 7. A Isa é a maiorzinha. Isso, eles estudam de manhã e aí quando chegam, a tarde descansa um pouco e aí tem o horário pra fazer tarefa e ler, e ficar com o livro na mão e brincar. Criança precisa brincar, precisa fazer coisa lúdica e tal, não tem condição de você deixar o dia inteiro ver no celular. E você acha que eles se acostumam com essa disciplina e fica uma rotina saudável, né? E elas entendem, os dois entendem? Ou eles ainda falam, não, pai, eu não quero o livro, eu quero ver a galinha pintadinha. Em casa, eu não sei se é por influência minha, mas que eu tô sempre com livro, tô sempre escrevendo, tô sempre com papel na mão, eles gostam. E aí eu também fiz algumas coisas. Coloquei os livros perto dos brinquedos. Isso é legal. Então, eles vão lá, eles pegam livro, gibi, revista, estão sempre folheando alguma coisa, né? Então, é o que eu falo, o pai tem que incentivar, você tem que... Tem que ajudar, né? Eu lembro, você também em casa vai lembrar, se tiver a minha idade aí, você não tem uma recordação de um livro bacana que você olhou? Às vezes eu lembro, eu sabia da ilustração, eu não lembro nem que livro era, mas eu lembro que tinha uma menininha assim, 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 né? Então, quer dizer, essas coisas gostosas que ficam na nossa memória, a gente também tem que colocar na memória das crianças hoje, porque senão vai se perder isso. E não é legal. E outra, a gente fala, ai, tem que ler pra ter futuro, né? Isso aí não é papo furado, não, é verdade. Se quiser completar o seu nível, né, acadêmico, você vai ter que ler muito. Então, quer dizer, é muito mais fácil uma criança que já gosta desde o começo, né? É, desde cedo você pode, você tem que incentivar, né? Se teu filho tem esse incentivo e gosta de criança, com certeza, quando ele se transformar num adulto, ele vai gostar de ler e vai ser simples, né? E você escreve pra crianças, mas você também já escreveu sobre as cidades, você já escreveu, né, o jornalista gosta, né, de escrever, já escreveu também pra adultos. O que você acha que muda em uma pessoa que tem esse hábito de ler pra uma pessoa que não tem? Ah, eu acho que o acesso à informação, né, a pessoa quando lê, ela melhora o vocabulário, ela fica mais informada, ela tem um conhecimento mais amplo, né? Então, o livro é muito importante no dia a dia. Você lê livros todos os dias ou você fica mais, lê mais portais pra ficar por dentro das coisas? Jornal, você usa jornal físico ou você lê jornal no... Jornal eu migrei pra internet, eu leio no computador, mas livro não, eu gosto do livro, o livro te dá uma experiência diferente, né? Você pega, quando... eu tenho o costume de cheirar o livro quando chega da gráfica, você abre, você leva ele pra vários lugares da tua casa, às vezes você vai na rua, você leva, é, te proporciona uma experiência diferente. Você já tentou ler no e-book, né, no tablet, esses livros online, você já tentou? Já. Pra experimentar? Já, é possível, mas eu não troco pela experiência do livro. É, eu também não. Grifar, né, o livro é gostoso, tudo rabiscadinho. Você põe ali a orelha e às vezes sai de lugar, você pede, fica aquele problema pra achar onde você parou. Às vezes eu vi uma foto muito bonitinha na rede social de uma menininha, aí ela tá carregando o livro assim, ela falou, gosto de sair de casa acompanhada de um livro, porque parece que eu nunca tô sozinha, né? Às vezes eu nem tenho tempo de ler naquele dia, mas eu sei que ele tá ali comigo, né? E é bem por aí, né? Ele vira um amigo. Vira e você acaba, você acaba dialogando ali com os melhores caras de determinadas épocas, né? Sim. Porque você pega um livro escrito há 200 anos, há 100, há 50, quer dizer, não tem limite, você mergulha naquele universo e é... É cultura, né? É, é verdade. Na cultura, naquele momento que a pessoa escreveu, você pode ler uma questão política da década de 50, de repente você lê uma coisa mais moderna, sabe? Te proporciona umas viagens muito... Também acho, eu acho que a internet não vai acabar com o livro, não. Você acha que vai? Muita gente falava, né, que a televisão ia acabar com o rádio, depois a internet vai acabar com a televisão. É agora esse negócio de que a internet, né, o e-book vai acabar com o livro. Eu não imagino também. Não, eu acho que a... Vai melhorar, né? Tudo que é novo, que chega, causa um estranhamento inicial, mas depois normaliza. Eu acho que o livro vai estar sempre presente na vida das pessoas, na rotina e... Eu acho que as pessoas ficam mais interessantes quando elas leem, quando elas... E as crianças também, gente. Então, ó, esse negócio que o Raul falou é muito importante. Tira os livros da prateleira, lá de cima, ou de dentro do armário, né, lugar que a criança não vê, que não tem acesso. Coloca ali no chão, coloca na mesinha de centro, né, coloca junto com os brinquedos, que com certeza eles vão ter esse incentivo dos pais. Raul, obrigada por ter vindo, parabéns pelo livro, viu? Obrigado, eu que agradeço. Valeu, e agora a gente vai falar de uma outra paixão, dos bichinhos de estimação, é... Hoje é dia de Mundo Pet, né, as dicas importantes da Tia Lu. E, ó, você aí em casa, você pensa que eu só falo de cachorro? Não. Hoje é a vez dos gatinhos, vamos ver. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E Casa do Tosador. Fala, galera. No quadro de hoje, nós vamos dar duas dicas super interessantes sobre gatos. Vem comigo. Como evitar que os gatos arranhem os móveis? Principalmente o sofá, que eles adoram, né? Então, a gente vai dar essas dicas hoje pra vocês. Vamos lá com as dicas. Então, gente, quando eles arranham, eles cuidam das unhas, marcam o território e eles também acabam fazendo um pouco de exercício. A gente deve colocar o arranhador no lugar que queremos que ele arranhe e estimular ele na hora que ele arranhar, né, pra ele arranhar no arranhador. E podemos colocar o catnip também, que ele é uma erva que estimula eles arranharem e se esfregarem naquele local. É muito importante colocar o arranhador próximo dia onde o gato gosta de arranhar. Pra ele perder o interesse pelo sofá, você tem que colocar, o que eu indico é colocar uma fita dupla. Vocês colocam no sofá e aí quando ele vier pra esfregar ou arranhar o sofá, ele vai sentir um incômodo, né? E ele vai acabar desistindo e indo onde fica mais atrativo pra ele pra arranhar, tá? Geralmente eles gostam que a unha desliza. E nós vamos falar também como evitar que o gato vomite a bola de pelo, tá? Bom, gente, a primeira coisa é uma escovinha e um petisquinho aqui pra gente poder associar que é legal fazer a escovaçãozinha pra gente reduzir o número de pelo e evitar um pouco a bola de pelo. Se isso persistir, claro que é melhor vocês conversarem com o veterinário. Tem épocas do ano que o gato tem a tendência em derrubar mais pelos, tá bom? Uma dica bem importante pra que o gato não regurgite essa bola de pelo e que saia nas fezes é que você ajuda ele com fibras na dieta. Então vocês podem colocar matinhos como trigo ou até matinhos mesmo, porque eles amam comer, né? E se o gato continuar vomitando, regurgitando essa bola de pelo, vocês procurem um veterinário pra entender um pouco mais o que tá acontecendo. E no Raças Pet de hoje nós vamos falar sobre os persas. Os persas geralmente são os queridinhos de quem mora em apartamento, são super dóceis, com o miado um pouquinho baixo e são super apegados ao dono. Sua característica principal é que eles têm o focinho bem achatado, o rosto bem redondinho, tá? Uma dica legal de gato é que geralmente gato que tem um olho só mais claro, geralmente ele pode ser surdo só de um ouvido, isso daí é um problema na hora do cruzamento, questão genética, tá? Então a nossa dica de hoje é essa, um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet, oferecimento Depois de algumas mordidinhas e de alguns arranhões, Mundo Pet aí pra você. Gostou? Quer rever? Quer mandar pra uma amiga aí que tem gatinho? É só você entrar no nosso portal, tá bom? No SBTINterior.com, você rever o programa na íntegra e também as matérias. Combinado? Meu tempo acabou, você não vai sair daí de jeito nenhum, sabe por quê? Tá entrando aqui no estúdio agora o Jean Dornelas com a Hora da Verdade e ele tem um caso super especial que você não pode perder de jeito nenhum. Combinado? Fica com a grade do SBT que é show de bola. Um beijo, amo vocês, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho